Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Dei e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Raya Almeida. Pois é, gente, postou o vídeo hoje de rotina noturna e tal, cuidando dos filhos, fazendo uma janta lá com o avô dela. Inclusive, gente, quero abrir aí um parêntese, tá, pra falar uma coisa. O avô dela parecia bastante embriagado, infelizmente, gente. Eu só não sei se todos os dias acontece esse tipo de coisa ou, né, só aos finais de semana. Também não sei se ele está morando com ela, né, gente. Aí, a casa tem bastante espaço, é claro, só mora ela e os filhos, ela pode sim, né, abrigar o avô. Mas eu achei meio que preocupante, gente. Ele é com criança no colo e tal, então, eu não sei muito bem, gente. Mas, que foi a impressão que deu, foi sim. Agora, vamos falar, gente, do desabafo de Raya Almeida. É, ela deixou um desabafo, dizendo que um tempo atrás, ela mostrou aí o quintal da casa dela, a casa que ela comprou, né, no Rio. Muitas pessoas criticaram, disseram, cadê o dinheiro dela? Por que que não arruma o quintal? E, realmente, gente, é um quintal, assim, bem surradinho, bem bagunçado mesmo. Ela também tem cachorro, né, as crianças ficam no chão, em contato com urina e tudo. Ali, tudo muito bagunçado, gente, pelo menos na área externa da casa dela. E aí, ela veio falar que tal, que ela tinha dinheiros, assim, presos do YouTube, né, e aí, ela conseguiu receber, mobilhou a casa dela, né, ela deu mais, assim, a ênfase de arrumar dentro da casa, né, tudo o que estava acontecendo, pra, depois, ela colocar, né, o investimento no quintal, porque ela quer fazer várias coisas e tal, mas que, no momento, ela não tem essas condições, que ela, mais pra frente, sabe que Deus vai abençoar e ela vai conseguir arrumar o quintal e blá, 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 mas sabe aquela coisa, gente, de sempre parecer que está pedindo? Pois é, parece que ela está pedindo sem pedir. Falando várias vezes que, né, ela deu muita atenção à parte interna da casa, mas que ela tem certeza que um dia, um dia, ela vai conseguir, sim, arrumar a área externa, o quintal, deixar tudo bonitinho do jeito que ela quer e blá, blá, blá. E eu fiquei pensando, gente, cadê aquele monte de dinheiro que essa mulher recebeu do YouTube? Sim, porque eu fico pensando, né, visualizações, assim, que ela estourou, né, gente, Gustavo Lázaro fazendo divulgação dela e tal, ela ganhou muito, muita grana, gente. Cadê todo esse dinheiro? O que aconteceu, né? Sabemos que ela comprou o tal terreno lá, quando estava empolgada com o Eduardo, fez algumas viagens, né, comprou bastante coisa desnecessária, mas será que realmente deu pra acabar tudo, gente, de uma vez? Todo aquele dinheiro que a gente sabe que ela estava recebendo? Ela se falou, gente, que agora ela não recebe mais atrasados do YouTube, é apenas o que ela faz mesmo no mês, está recebendo como qualquer outra blogueira, e não, não tem a grana agora, no momento, pra arrumar o quintal. É complicado, gente, o que será que essa menina fez com tanto dinheiro, né? É aquilo, se a cabeça não pensa, o corpo com certeza padece. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like importante e compartilha. Tchau! Tchau!